E salve, salve rapaziada Tô trazendo aí mais um vídeo pro canal, beleza? Dessa vez aí eu tô trazendo aí esse carinha aqui, rapaziada Memu, o nome dele aí, Memu Play Beleza? É um emuladorzinho aí um pouquinho mais leve aí e tal Pra rapaziada aí que quer jogar no emulador Mas o PC é fraco e tal Mano, eu vou trazer um videozinho aí ensinando vocês aí A configurar o básico aí dele só pra jogar um Free Fire e tal E rapaziada, você que não é inscrito do canal, tropa Dá uma força aí, se inscreve, compartilha O vídeo se você gostar, beleza? Deixa o likezão e comenta, rapaziada Comenta o que achou, o que não achou, as dúvidas Se precisar alguma coisa aí que você não entenda Que eu não diga no vídeo Me chama atenção aí, ó Comenta no vídeo que eu vou estar respondendo todo mundo aí Fechou, rapaziada? Vou estar inicializando ele aqui, tropa Só pra mostrar a interface aqui, ó Mas, ó, rapaziada Primeiramente eu vou deixar o download dele aí Tudo certinho na descrição, rapaziada Mas, ó, é muito fácil, mano Não tem segredo, não Ó, Memo Player Memo Imador aqui, ó Opa, aqui, ó Memo Player É no site oficial aqui, rapaziada Você vai clicar aqui no download, ó Apertou no download uma vez só, tropa Só espera um... Aguarda um pouquinho aqui que tá carregando E ele já vai descer pra cá, ó Memo Já baixou aqui, tropa E já vai... Você vai apertar ali pra instalar E instalar não tem segredo Só apertou ali e instalou Como qualquer programa normal Beleza, rapaziada? Deixa eu ver se você tá gravando aqui Tá gravando Tropa, agora eu vou lá... Vou lá aqui nele aqui, ó Vai aparecer essa interface aqui, tropa, ó Aí você vai aqui entrar na Play Store normal Baixar o Free Fire e tal Normalzinho, rapaziada Agora, vou te ensinar uma parada aqui, ó É... Se você, rapaziada Se você quer deixar a cor do Free Fire mais bonita Eu vou deixar... É... Esse carinha aqui pra você, ó Você clica aqui, ó Ó a cor como que muda, mano Você vai ver que na hora que eu entrar no jogo A cor vai tá mais viva e tal O acumulador já mudou Já ficou mais top É... Ó, rapaziada Primeira coisa Pra você configurar o emulador aí Configurações aqui, tropa, beleza? É... Aqui, ó Tá lá no... Aqui, ó Nessa parte aqui do mecanismo Você vai por aqui, ó Em vez de deixar personalizado, mano Ou... Ou tanto faz Personalizado, ó Tanto faz, rapaziada Isso aqui não... É só da maneira que você olha aqui, certo? Mas aqui deixa dois núcleos Se você tiver quatro Se você tiver oito Coloca... Aliás, se você tiver quatro Coloca oito Coloca dois Se você tiver oito Coloca quatro Se você tiver quatro Coloca dois Se tiver dois Coloca um Sempre a metade do que você for por Beleza, rapaziada? Ó Uma coisa que eu indico aí É sempre o APGL Se você tem placa de vídeo Coloca o APGL Agora se você não tem Deixa o DirectX, beleza? Aqui o modo root Muita gente pergunta Como que é o modo root Como que faz o modo root Lá no mesmo player Tropa, é simples Só ativou aqui, ó Já era Ativou aqui, já era Beleza, rapaziada? Ó É... Aqui, exibir Aqui você coloca A resolução da sua tela Aí que você joga, certo? Esse aqui eu coloquei o meu Porque é o que eu jogo, rapaziada Aí deixei aqui no... No DPI 341 Se você quiser copiar isso aqui Fica a critério de cada um, beleza? Aqui, modo FPS alto Vai de cada pessoa Se quiser jogar a 60 FPS A 90 FPS Enfim, tropa Beleza? Fica a critério também Armazenamento Não mexi Aqui é atributo, tropa Aqui, ó Se você quiser jogar lá Com o nosso querido Asus ROG Phone 2 Que é esse queridinho Asus ROG aqui, ó Você vai lá e seleciona ele aqui Pra jogar 90 FPS, beleza? Aqui não tem muita coisa Aqui também não Aparência Rapaziada, aqui, ó Essa parada aqui também Não influencia muita coisa É só essa barrinha aqui e tal Pra mostrar E aqui, ó Estilo do cursor É porque é pra deixar a cor Que você quer e tal O meu eu deixei acesuzinho aqui Porque eu achei legal Beleza? E no mais é isso mesmo, rapaziada Aqui é isso mesmo, beleza? É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Acho que não tem mais não Acho que tá tudo certo É isso Rapaziada, vou iniciar aqui O... O... Aí se você... Ó... Uma coisa... Eu esqueci de falar lá, rapaziada Pra você instalar isso daqui, ó Você vem aqui, ó Nessa pastinha APK aqui, ó Aí você aperta aqui Aí você vai lá e procura aqui, ó Vou deixar, ó Esse aqui, ó Color Changer Free Route Tá ali, ó Aí só aperta duas vezes Que ele vai instalar, beleza? Vou inicializar... Inicializar aqui Rapaziada Daqui a pouquinho tem live no canal, beleza? Quem não é inscrito do canal aí, ó Já se inscreve Deixa o likezão Compartilha Ó, a internet quando tá boa é desse jeito, rapaziada Minha internet é top Tem dia que cai que fica horrível, tá ligado? Mas vamos aí, né, rapaziada Não dá pra desistir, não Tem que correr atrás Só bora É, tropa Não sei se vai entrar, mas... Enfim, rapaziada Espero que entre pra mim poder ajudar vocês Se não entrar, rapaziada Eu vou cortar o vídeo E a hora que entrar, eu volto Beleza? Eu volto com o vídeo, ó Vou tentar mais uma vez Se não... Pera aí, eu vou... É Já ia cortar o vídeo Mas beleza Voltou, rapaziada Ó, parece que já tô na minha conta aqui, tropa Fechar aqui as propagandas Aí você vai vir aqui e tal Aqui você... Ó Se você tem um PC mais fraco Indico você aí A testar primeiro no Ultra Se não rodar Se vê que tá pesado Coloca no padrão aí Mas se você que tá jogando lá no Ultra E tá dando certo Beleza Coloca no Out of Pass ali de boa Suave A sensibilidade fica a critério de vocês Beleza? Eu jogo assim Eu me adaptei assim Pra mim é melhor Beleza? É... Rapaziada Aqui, ó Coleta automática Eu deixo tudo desligado Porque atrapalha muito na hora de você lute Às vezes cai o FPS É... Fica... Fica... Fica ruim, rapaziada Beleza? O som também não influencia muita coisa Daí aqui no Controles, tropa O Rude personalizado É uma coisa aqui que eu nem mexi, ó Já pra... Pra deixar aí Essas paradinhas Eu tiro tudo fora, rapaziada Que eu não uso, ó Ó Tiro tudo fora lá pra cima, lá, ó Porque eu não uso isso aqui, tropa Então Quanto menos as coisas estiverem no emulador Pra mim é melhor, mano Aqui eu deixo menor um pouco Menor aqui também Aqui também menor Aqui também Daí o gelinho eu deixo um pouquinho maior pra mim Pra mim tem uma visibilidade melhor Daí o... Coisinha eu puxo aqui no cantinho, ó Isso aqui eu tiro fora também Beleza? Vamos copiando aí, rapaziada Se você quiser copiar Fica a critério de vocês aí Daí aqui eu deixo um pouquinho menor Também, né Aqui Deixe um pouco menor E o HUD eu deixo praticamente padrãozão, rapaziada Deixo meio padrãozão Pra não ficar mexendo muito Quanto mais mexer, mais buga Apesar que esse emulador Ele não tem bugado muito não, rapaziada É muito bom, tá ligado? Eu super indico, mano Super indico esse emulador Dá um salvar Volta lá Agora você aperta aqui no tecladinho, ó E vai tá aqui, rapaziada De início vai tá aqui Isso aqui, ó Esse control aqui, rapaziada O seguinte Ele é pra você É como se fosse a parada de partida Do Blue Stakes, tá ligado? Pra você Tirar esse mousezinho aqui, ó E voltar com o mousezinho na tela Já vou explicar em jogo Mas enfim, ó Aqui tá praticamente Meio que Eu só tiro essas paradas aqui Que eu não uso, ó Eu não gosto muito dessas paradas aqui, não É... Tá meio Quase meio que Meio que Já arrumado o meu aqui, ó Que eu tava dando uma mexida Mas não Mas não mexi muito não Só mudei as teclas que eu uso, ó Aqui eu uso o tab na mochila Eu uso o Q no kit O E pra jogar Pra dropar gelo Aí eu vou aqui Eu vou pôr... Aqui eu vou ter que pôr ali Que eu tinha mudado, né Deixar um pouquinho menor aqui Põe aqui, ó Não sei se... Aí Rapaziada Aqui é o botão de tiro Coloca aqui no... 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 No analógico de tiro Aqui é o botão do lado direito Do coisa, né Tá tudo certo, rapaziada Aqui, ó Tropa Isso daqui, ó É a Sense Y E a Sense X Isso aqui é muito diferente Do Blue Stakes, tá Então vai regulando aí Você vai regulando conforme Você acha que tá bom pra você Aí eu troco Eu deixei aqui, ó Ainda não testei Vou testar aí Se der certo Vou deixar assim não Aí no mais É isso mesmo, rapaziada Ó Quando instala esse emulador Às vezes ele... Tipo assim Quando você não configura De novo as teclas Às vezes ele dá um bug Que ele não responde Aí você vem aqui Você tira aqui, ó E aperta de novo E coloca de novo Beleza Salvar E já era, rapaziada É simples, top Não tem muito segredo Vou entrar aqui só Entrar aqui só pra vocês Verem que tá funcionando Rapaziada, beleza Só pra vocês verem que tá funcionando Pro vídeo não ficar muito longo Também não vou ficar jogando Beleza E só bora Só bora Naquele speak Ó Agora, agora Esse negócio que eu falei pra vocês Ó Você tem que configurar de novo Ele, ó Tô apertando o ctrl aqui Que era pra sumir Esse mousezinho Ele não sumiu O que nós vamos fazer É Exibir Tecladinho Apertou aqui, ó Apertou aqui Ctrl Beleza Ó Agora, ó Voltou É isso que eu falei, rapaz Às vezes dá uma bugada assim Aí você vai lá e coloca de novo Fica suave, ó Tá normal agora Vou pegar uma Uma arminha aqui, tropa Só pra Só pra fazer um teste mesmo Tá ligado? Só pra fazer um teste mesmo Porque como eu disse Eu não vou jogar Porque Além do mais Daqui a pouquinho Tem live também, né, mano Aí Aí fica meio complicado Vamos lá, rapaziada Vamos lá Bora lá Bora lá Ó, tá Só pra vocês verem que tá funcionando mesmo Ó Oxi Ah, tá Eu apertei o botão errado Tô acostumado com o Lee Stakes É isso Misericórdia O caminho assassinou, tropa Aí vocês viram que tá funcionando, rapaziada No mais É isso mesmo, beleza? Ó Se ele colocar o botão da lock No mais Mas é isso mesmo É Espero que vocês gostem do vídeo, rapaziada Ó Minha sem Ó Analógica Tá meio ruim Tá passando de na cabeça Então vou Vou ter que dar uma abaixadinha lá no Y Mas enfim Tá É isso, rapaziada Beleza? Pra quem me pediu aí um Emulador Que seja mais leve Tá aí, tropa É muito bom o emulador E eu indico, filou? Falou, rapaziada Fui Fiquem com Deus É nóis Fiquem com Deus